Porteira RW. Música, informação, esporte e prestação de serviço 24 horas. Olá para você que nos acompanha a partir de agora na nossa Porteira Rádio Web. E nesse final de semana nós tivemos aqui um furto na cidade de Orofino de um veículo oficial, ou seja, um veículo da Prefeitura de Orofino. E o Sargento Silveira junto com a sua equipe conseguiu recuperar e prender os autores nessa segunda-feira. Então, portanto, obrigado Sargento Silveira com a atenção primeiramente para a nossa Porteira Rádio Web. E bem-vindo aí. Fala com a gente então, como é que foi então primeiramente esse furto e depois a prisão, né? O trabalho de vocês durante o rastreamento, lógico, a partir do momento que tem um crime, a Polícia Militar não para, um passa para o outro e continua até ser a prisão do suspeito. Bem-vindo à nossa Porteira Rádio Web. Obrigado. Então, hoje de manhã assumimos o serviço aí já com essa notícia desse furto e deslocamos aí para o local onde fizemos contato lá com o solicitante, o pessoal da Prefeitura, que já foi nos passando algumas informações e a gente passou a realizar rastreamento então no intuito de localizar esse veículo aí furtado, né? Ato contínuo aí, setor de inteligência nosso também passou a fazer verificação de câmeras de monitoramento. Muito bom. Tanto as nossas aí do policiamento digital quanto câmeras de particulares que também cederam imagens para a gente. Que bom. E de posse da análise dessas imagens aí já foi possível começar a correlacionar aí a autoria ao fato, né? Então, agora na parte da TED a gente recebeu denúncia, via 190, de que o veículo estaria transitando ali próximo do ginásio, do estádio municipal, né? Olha ele. E os indivíduos então abandonaram esse veículo ali no estádio e adentraram no estádio, né? Tomando rumo ali àquela mata que tem ali na parte de trás. Sim. E nesse momento então já haviam várias equipes também atuando nesse rastreamento, né? Equipe do comandante de companhia e comandante de pilotão. Que a gente é. E outros militares também. E a gente passou a intensificar esse rastreamento já com os suspeitos em mente, né? Já sabia quem era. Sim. E aí a gente conseguiu localizar esses indivíduos aí, abordar e efetuar a prisão. Ou seja, primeiro é lógico que mais uma vez a sociedade contou com o apoio de você, passou o seu pedido para você. Os dados realmente é uma parceria muito importante que a polícia militar tem que ter realmente com a sociedade, né? E também, nisso aí você também deram uma resposta rápida para a sociedade, principalmente para o órgão executivo, ou seja, a prefeitura na recuperação e a prisão deles. Sim. Tem que haver essa parceria aí, né? Com certeza. A própria Constituição já fala que segurança pública deveria do Estado de Direito e responsabilidade de todos, né? Com certeza. Então, assim, se não fosse essa testemunha também aí, acionar a polícia naquele exato momento ali que ele verificou o veículo, com certeza seria mais difícil, né? E não sei se eu vou poder falar, os autores, pelo menos o apelido ou o nome para a gente ou não? Não, não posso divulgar, mas está no Redis lá. Não sei se vocês vão ter acesso, né? Sim, com certeza, então. Está acertando. E a partir de agora, então, vocês vão começar o flagrante, então? Isso. Tem dois presos aí, encaminhamos agora para a delegacia e vamos aguardar aí o que o delegado vai passar. Legal. E dentro desse suspeito, ele já possui outra passagem também pela polícia? Deve ser. É, os dois aí já têm passagem. Já têm passagem. Tá, gente, estamos falando então com o Sr. Sérgio Silveira, né? Que é o comandante da guarnição dessa tarde aqui, dessa segunda-feira. Obrigado, Sr. Sérgio Silveira, então, com atenção, nós com a Portela Rádio Ré. Tá certo? E parabéns, então, pela iniciativa, pela sua ocorrência e a todo mundo aí que participou, então, dessa ocorrência. Ok, obrigado, boa tarde. Lembrando a você, mais uma vez, que não se inscreveu ainda, se inscreva aqui abaixo do nosso vídeo, tá certo? Portela Rádio Web e também no Instagram, no Facebook e, lógico, também no YouTube. Afinal de contas, Portela Rádio Web, a rádio ouro da internet. Até a próxima. Parabéns, mais uma vez, para toda a sua equipe. Obrigado. E também ao comandante da companhia, Tenente Elson. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com muito mais informação sobre esse caso, gente. Um abraço. Até mais. Portela RW. Música, informação, esporte e prestação de serviço. 24 horas.